Eu já fui roubado 28 vezes nessa vida. Só carro foram quatro. Mas com esse aqui eu resolvi fazer diferente. Quando entra alguém eu consigo travar as portas à distância pelo telefone. Aí não dá mais pra abrir por dentro. Mamãe não pode conversar agora com ele. Passa. Passa pra mamãe, caralho! Chama o pessoal, eu tô preso aqui dentro. O carro é completamente blindado à prova de som. De fora ninguém te vê. A única forma de você sair daí é usando a chave que obviamente tá aqui comigo. O que você faria se pegasse seu filho roubando, hein? Eu não sei. Resposta errada. Eu sou cidadão de bem, um homem de Deus, seu vagabundo. Pelo amor de Deus, me arrumou um pouquinho de água. Deixa eu ver meu filho. Falta paz na aula! Falta paz na aula! Tô passando! O vagabundo aqui é ele! Vai defender vagabundo? E a gente segue acompanhando o cargo do doutor teco editador. Você acha que ele deve matar o bandido? O senhor não tá bravo só com esse moleque? O senhor tá com raiva aí do mundo, né? Essa é a hora que eu me comovo e solto esse anjinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL